A guerra da sucessão está a todo vapor, um jogo mortal entre irmãos, em que somente um pode sair vivo e o vencedor pode então assumir o trono do império de Kaqin. E que lugar melhor para esse duelo, se não no mesmo navio que parte para o continente escuro? Cada um dos príncipes recebeu algo novo, um poder, as bestas feitas de aura, feras insanamente fortes e com restrições que superam quaisquer ameaças que você já tenha visto. Mas isso é apenas uma fração do que eles podem fazer. Alguns príncipes despertaram o Nen e o mais aterrorizante é sem dúvidas o quarto príncipe. E agora temos uma revelação interessante sobre ele mesmo, o seu desfecho. Quer saber mais sobre o terror de Tseridoni Ri? Então se ligou a falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hunter x Hunter 394 com muito diálogo. Tenho certeza que sua cabeça ferveu aí para conseguir entender algumas coisas. E o que eu fiz, deixei esse vídeo bem dinâmico, bem explicadinho para você entender tudo o que aconteceu aqui. Inclusive, deu para sacar aqui algumas coisas relacionadas a Tseridoni Ri, o quarto príncipe e o mesmo o seu desfecho. Então assiste até o final, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita aí para inscrever, se já é caçador nível 3 estrelas, dispara o like para dar a força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre Hunter x Hunter 394. Toma galera, a Rei Lee não pode descansar porque o barco inteiro está contra o grupo de Morena. Vemos então aquele desfecho na sala da ilusão criada pelo velho da Rei Lee, ao qual o Henrique consegue perceber a armadilha jogando facas. O velho era apenas uma projeção e a sala toda está com uma habilidade nem que teleporta qualquer um que passe pela porta. Tassi, um dos homens que acompanhavam o Henrique e o Wang, entra para pegar as adagas e simplesmente desaparece. Por fim, Wang e Henrique se perguntam de quem é essa habilidade, porque Luini estava morto, ele foi morto pela trupe fantasma. Então eles deduzem que a trupe vai acabar com essa armadilha também, ou seja, Bokonte é o próximo alvo de Nobunaga, Finks e Feitã. Em outro lugar, vemos que Tassi chegou em uma sala teletransportada pela habilidade de Bokonte. Para quem não lembra galera, o Bokonte é um emissor, tendo alcançado o nível 26 com a habilidade nem da Morena. E a quantidade e a produção da sua aura foram aumentadas por conta disso. Ele também obteve uma nova habilidade nem que é referida como a porta. Ou seja, quem cruza as portas conectadas por sua habilidade sai em outro lugar. Um verdadeiro labirinto criado dessa forma. Vemos então que Bile, um dos Rei Lee, mata brutalmente Tassi e atinge o nível 21. E com isso, o seu nem irá despertar. Todos parabenizam ele e ele faz o teste do copo. Matveli diz que pegou o transmutador. Bile, que esperava ser um emissor, acaba enlouquecendo porque ele é revelado por ser, na verdade, um conjurador quando seu nem desperta. Trebelm leva o cadáver para Chifon e Moblanque, outros do Rei, darem um sumiço nesse corpo. E ele diz que parece que Bokonte usou sua habilidade para conectar uma planta inteira de processamento e o lugar em que eles estão. Então ele acaba dizendo que todos agora estão lentamente alcançando o nível 21. E diz as meninas para subirem de nível juntas também. Eu gosto muito da dinâmica aqui do grupo da Morena, como eles interagem entre si. E eles realmente torcem uns pelos outros quando alguém chega ao nível 21, mesmo que isso custe algumas vidas. Vemos Morena e ela conta aos seus aliados que pensou que teriam mais tempo até que o seu QG fosse descoberto. Mas parece que não é o caso e agora eles precisam acelerar algumas coisas do seu plano. E é por isso que ela quer trazer um dos soldados de Tse e Doni-hi até ela. Morena diz que por conta da personalidade terrível de Tse, ele quer se livrar dela. No entanto, como eles estão no meio dessa guerra da sucessão, ela não pode prever quando e como o quarto príncipe vai se mover. Ela quer usar o contágio em alguém do lado de Tse e Doni-hi para que ela possa acompanhar todos os seus movimentos. Morena diz que se encontrarem algum soldado da lista que ela entrega, que o levem até ela. Morena então se vira para o cachorrão. E o chama de Dogman. Ela diz a ele que ele tem um papel muito mais importante a desempenhar e quer que ele vá pessoalmente encontrar o soldado especificado para ela. Dogman diz que precisa de mais níveis e Morena concorda dizendo que é bom ele priorizar agora o novo matadouro. Dizendo para ele levar o seu nível até 50 e uau. Eu mal posso esperar para ver as habilidades do cachorrão. Como ele é um lutador profissional, um aprimorador. Talvez se ele prender uma pessoa em uma contagem até de 3. Imagine assim como o lutador faria, isso pode acabar matando a pessoa instantaneamente. Já que ele é um aprimorador e seus agarrões devem ser brutais. Dogman irá capturar alguns dos guardas do Tse e Doni-hi. Podem anotar aí. Esse capítulo também traz muitas informações sobre a Morena. Mas é bem interessante que a sua cerimônia de nomeação como líder dos Heili. Envolveu um massacre de todos os membros originais. Talvez ela tenha usado isso como uma espécie de ritual para acionar os seus próprios poderes nem de contágio. E infectou novas pessoas para então reconstruir a sua organização. Em outro ponto vemos que Henrique voltou para pegar a sua câmera. E o que ele vai ver do seu gravador de gato? Qual grande personagem as areias vão encontrar primeiro? A maioria se não tudo que os zodíacos teorizavam sobre o barco afundando em caos. Parece lentamente se tornar realidade. Depois disso, os soldados apresentados nas próximas páginas são os soldados particulares de Tse e Doni-hi. Ou seja, os alvos de Morena. E as páginas restantes giram em torno desses personagens. E aqui entramos em uma das coisas mais interessantes do capítulo inteiro. Os usuários de Enem começam a ser revelados. E esses soldados percebem que as armas convencionais não são eficazes nessa luta. Mas mais do que isso, esses soldados parecem ser amigos pessoais do quarto príncipe. E notam que quanto mais se aproximam em status do príncipe, mais longe de ser amigos eles ficam. Eles também refletem sobre o Nen. E o quão poderoso isto realmente pode ser ao nível de armas ultra secretas serem ultrapassadas. E pensam consigo mesmo se eles conseguem aprender a usar o Nen. Eles são os alvos da Morena e precisam ficar alerta. Uma das coisas mais legais desse capítulo galera, que na minha visão esclarece. Porque a Teta escolheria ser a mão direita de alguém como o Tse e Doni-hi. Ela provavelmente cresceu com ele, assim como o resto dos seus guardas, como amigos íntimos. Todos eles sabem sobre o seu sadismo e psicopatia. Mas todos são leais a ele a sua maneira e querem que ele mude. Enquanto o resto dos guardas escolhem intencionalmente sacrificar suas ambições de carreira. Para manter distância de ser idone e rir. Porque eles não querem ter o dever de guiá-lo para o caminho certo. Ou tem medo de colocar sangue em suas mãos. Teta por outro lado escolheu de outra forma. Ao invés disso, ela escolheu arcar com esse fardo. Provavelmente optando por ficar perto do quarto príncipe. Para manter suas tendências violentas sob controle. Com o melhor de suas habilidades. E esperançosamente influenciando o príncipe a mudar. Tudo porque o Nen do quarto príncipe é um perigo real. Quando eles fazem referência a Teta aqui. Agindo de forma bem estranha após o anúncio de Kura Pika. Isto me fez pensar que a Teta já poderia estar sob os efeitos da besta Nen de Seridore Ri. E pode não saber disso ainda. Mas com base nos painéis que vemos que eles mostraram. Essa cena foi quando o Teta acabou de virar skin. E deu de cara com a besta Nen de Seridore Ri. Decidindo que ele definitivamente não deveria aprender a controlar a sua aura. O fardo de ter que matar Seridore Ri quando ele não puder mais ser contido. Também acaba recaindo sobre Teta. Um fato do qual ela está muito ciente. E por isso ela vem agindo estranho. E uma coisa é fato. Os caçadores definitivamente vão acabar envolvidos nisso também. Eu estou bem empolgado. Mas também muito preocupado com diversos personagens aqui no navio baleia. Eu gostei muito dessa turma dos ex-amigos de Seridore Ri. Eles são espertos e com certeza vão tentar evitar Morena. Mas eu acho que não vai ser possível. Eu só espero que eles consigam. Um ou mais deles certamente serão contaminados. Eu acho que o Togashi também percebeu que a habilidade da premonição. A visão do futuro paralela ao de Seridore Ri é muito poderosa galera. Nenhuma habilidade nem pode derrubá-lo se ele souber o que vai acontecer. Então o outro caminho que ele pode seguir é provavelmente pelo aspecto emocional. Baseado na besta de Seridore Ri. Uma coisa que sabemos é que o quarto príncipe odeia a traição. Especialmente a traição de uma mulher. Seridore Ri provavelmente tem algum trauma passado relacionado a traição. Os amigos de Seridore Ri se tornarão relevantes no capítulo posterior. Podem anotar pacificando sua sede de sangue. Demonstrando sua lealdade e amizade. Ou então alguns deles podem acabar sendo sacrificados de bom grado. Para quem sabe persuadir o quarto príncipe a mudar. Quem sabe provavelmente devolvendo a cura pico seus olhos escarnados. O que eu acho muito difícil. Na pior das hipóteses. Seridore Ri vai matar todos esses amigos de infância pessoalmente. E eu aposto que ele faria isso como um teste para os seus novos poderes nem. Eu pessoalmente não consigo ver os seus amigos servindo a nenhum propósito maior para a história. Exceto para mostrar a extensão de o quão monstruoso Seridore Ri tornou a sua vida. E é isso meus amigos. Esse é Hunter x Hunter 394. Um capítulo muito legal. Esses paredões de diálogos. Esse arco está fenomenal. Eu achei que esse arco ia ser bem rápido. Parece que o Togashi está configurando ele para ser bem grande. Porque temos muitos personagens secundários introduzidos. Deve passar de 50 personagens. Ele nem está se aprofundando ainda nas figuras centrais. Por enquanto focamos na máfia. Mas na minha opinião está muito divertido. Porque ele consegue construir camadas muito interessantes na sua história. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe aí com seus amigos que gostam de Hunter x Hunter. Que lêam esse capítulo. E me diz o que você acha também. Coloca aí nos comentários. Até a próxima. Eu vou assistir. Fui. 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 Tchau, tchau.